Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. Eu queria só te perguntar de uma outra coisa. Eu nem terminei esse bolo. Você nem terminou esse bolo, termina o seu bolo. O que você ia perguntar? Que você viveu uma situação que é muito recorrente, que é o que? Porque você entra em um relacionamento e a internet se apega ao seu relacionamento. Eu? Não foi? Foi. De novo meu carro chegou. Relacionamento? Meu carro chegou, tá ligado? Ah, tô indo embora. Mas não foi? A internet se apegou ao seu relacionamento e aí chegou ao fim. Mais que eu. Mais que você. E aí quando chegou ao fim as pessoas queriam que vocês retomassem e ficam forçando uma coisa que vocês já viveram. E já se resolveram. Cara, acho... Pode perguntar. É, essa é a pergunta. Eu queria saber dessa experiência que a gente vê cada vez mais recorrente, só que passando do limite, né? Por exemplo, relacionamento, sei lá, Luísa e o Whindersson. Luísa e Vitão. Então, passou do limite de, ah, eu xipo pra... Eu tô dando opinião, eu tô tacando esse casal, eu tô na rua xingando esse casal. Eu tô querendo que ela volte com não sei quem, tô querendo... Entendeu? Eu acho que existe um lance, tipo assim, que é a nossa responsabilidade do que a gente compartilha. A partir do momento que a gente dá abertura e exposição, é natural que venham opiniões. Certo. Né? Tipo assim, só que acho que a gente não pode ficar sujeito a isso. Né? E nem ficar bravo, e nem ficar contestando, e nem ficar, tipo, para de dar sua opinião. Porque é natural que as pessoas opinem. A gente opina sobre tudo, a gente julga tudo. A gente tá vendo não sei quem e fala, nossa, eu acho isso. Né? Não necessariamente a gente vai lá e comenta. Mas, sim, existia uma expectativa, né? Eu tinha essa expectativa. Ele tinha essa expectativa da gente construir uma família, da gente ter filhos e tudo mais. Mas, de repente, as coisas mudaram de rumo, né? E eu acho que lidar com mudanças já é algo que é um pouco difícil, né? Para todo ser humano. E aí, quando você tem uma referência de amor, né? Entre duas pessoas, você fala... Você perde as suas esperanças, né? Então, eu entendi o que eles sentiram. Porque foi muito isso, assim. Do tipo, nossa, eu me inspirava nessas pessoas. E é como se o amor não existisse mais, entendeu? Então, é profundo isso. Toca as pessoas. Nossa, eu acreditava tanto. Eles pareceiam ser tão legais juntos, não sei o que. Perfeitos. E, sei lá, era tudo bom, assim. Só que nem tudo são flores, né, gente? Assim, literalmente, assim. Tem, né? Também as coisas que fizeram também com que a gente tomasse rumos diferentes. Eu acho que isso é natural, assim. Eu falei até ontem nos meus stories que as pessoas, elas se unem muito por valores. E propósitos iguais, né? A partir do momento que você tem um... Você muda, de repente, um valor. Ou você muda, tipo, a sua meta, não sei o que. É natural que haja um distanciamento, né? Frequencial mesmo. E foi... E já tava acontecendo e a gente só aceitou isso, sabe? Sim. E a gente foi, tá bom, sabe? É muito natural, assim. Principalmente quando a pessoa é mais nova, ir mudando, né? Eu queria muito isso, mas agora eu mudei. E agora não combina mais com essa pessoa, né? Que eu odeio essa pessoa. A gente só não tá mais caminhando na mesma direção. Cara, sim. E é bom pra nós dois, né? Que ambos estejamos com pessoas que estejam... Porque senão a vida vai ser horrorosa. Alguém vai viver infeliz. Sabe? Pra um viver feliz, o outro vai ter que viver infeliz. Então... Que louco isso, né? Então vocês conversaram e terminaram antes que fosse um término ruim, né? Exato. E aí eu fiz questão de falar também pras pessoas. Porque eu falei, cara, não é... Ah, não devo satisfação pra ninguém. Eu falei, cara, acho que não é nenhuma questão de satisfação, mas é uma questão de ser transparente, sabe? Se eu expus isso desde o começo, não tem por que eu fingi que nada aconteceu ou que... Sabe? E não tem por que cultivar, sei lá, um amago, um ódio. Porque nada disso tinha acontecido, sabe? Foi uma decisão. A gente falou, tá bom. Eu acho que isso vai... Isso, na verdade, é uma prova de amor. Isso, na verdade, é você realmente gostar da pessoa, sabe? Porque se você fica ali, você vê que não... Cara, eu não tô feliz. Você não tá feliz. Sim. Mais feliz vai ser a gente compreender um e o outro e se distanciar. Parece que pra gente, amor é quando a gente tá junto, né? Às vezes não. Às vezes um ato de amor é você realmente... Deixei. Exato. E a responsabilidade afetiva não é só pro outro, é com a gente também, né? Muito, muito. Você tem que ter responsabilidade afetiva com você. Exatamente. Não adianta você ficar se anulando pra que uma coisa dê certo, porque todo mundo espera que dê, porque minha família espera que dê, porque meus amigos... Cara, esse foi o ponto principal, assim, pra mim. Você tem quantos anos, Mari? Doze. Vinte e três. Nossa, parece menos. Doze, parece menos. Sério, calma. Vinte e três. O que eu tava passando pela minha cabeça, cara, ela tão nova... Eu comecei a namorar super nova, gente. Não, mas não foi nem no namoro. É tipo, você já veio pra uma cidade grande, morando sozinha, numa carreira super difícil. Comecei a namorar, aí morei junto com o ex-amorado. Exato. Super nova, né? E tem essa consciência, essa maturidade. Por isso que eu tô... Que massa. Que eu perguntei sua idade, vinte e três. Você é bem madura pra sua idade. E ter a consciência que, assim, as pessoas vão falar, né? Porque a carreira que a gente escolheu é a disposição. É. Exatamente. Não tem muito o que fazer. E a gente não ficar suscetível a isso. Porque sempre vão ter pessoas que vão curtir, pessoas que não vão gostar. Gente, é natural isso. Sabe? É do ser humano. O ser humano é dual. É.